Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui com uma forma de briefing antecipado do rolê de amanhã. Seguinte, sem muita coisa, tá? O desafio amanhã ele é grande, ele é legal, mas só que tem que tomar alguns cuidados, não que seja nada perigoso. Provavelmente amanhã vai estar bem tranquilo o trânsito, antivéspera de feriado, dificilmente eu pego trânsito ali. Na verdade, das quatro vezes que eu fui, nunca peguei trânsito lá, nunca furou meu pneu, nunca tive nenhum problema, tanto eu quanto os meus colegas. Só uma vez que o pneu do menino nem furou, acho que estourou a câmera pra alguma coisa lá, ou a câmera já tava com algum defeito, mas é sem novidade, tá? Seguinte, vamos fazer um breve briefing lá na hora na padaria, antes de descer, esperar descer, começar a fazer o treino 6h30, 6h35 no máximo, vamos procurar não se atrasar. Vai ser pelo menos aí 40km até o posto Barnabé lá embaixo, só que desses 40km, 24km é de descida. Bom, essa descida é uma descida bem tranquila, não é uma descida muito íngreme não, tá? A descida da serra é uma descida até comportada, porém o asfalto lá é bom e a bike desliza, a bike anda. Então o que eu vou aconselhar? Ela não tem curva, ela é praticamente reta o tempo todo, as curvas são bem suaves, quem já foi lá, passou de carro ali, já deve entender. Mas, temos que tomar alguns cuidados ali. Eu não aconselho depois que começar a descer, ir no acostamento, porque ali é o seguinte, o acostamento é sujo, e aí precisa frear alguma coisa, coisa que é muito difícil de acontecer, mas é o ideal, é pegar o embalo, a bicicleta embalou, pode ir pra pista. Porque eu já conheço ali, eu sei como é que é, tá? Se andar muito no acostamento, o que acontece ali, como no domingo de manhã dificilmente desce caminhão, é muito pouco, então pode ir pra pista. Cada um vai descer no seu ritmo, tá? A ideia é essa. Porém, nós vamos até o começo da descida, nós vamos juntos, nós vamos todos acoprá-lo ali, bonitinho. Quando começar a descer, aí cada um tem que ir no seu ritmo, porque se um desce mais devagar, o outro desce mais rápido, se um desce mais rápido que eu esperava, vai ter que frear demais a bicicleta. E aí isso vai incomodar também aquele que tá descendo mais devagar, então cada um vai no seu ritmo. Lá embaixo, claro que a gente vai acoplar de novo, tem um retão, tem um falso plano e tal, e é uma coisa assim, tranquila, de boa também. Porém tem um túnel, tem alguns túneis lá, então assim, luz na bike, luz ligada, principalmente atrás, isso é importante, tá? Então assim, no túnel a bike pega muito embalo, quem já passou em túnel no serra sabe como é que é, a bike tem um vácuo ali, a bike vai. Então assim, a ideia é a gente tentar fazer com segurança até lá o retorno no Barnabé. Lá tem um posto, que é um posto de gasolina e tem uma espécie de lanchonete lá. Qual que é a ideia? A gente vai reorganizar ali, verificar as bicicletas, se não tem furo de pneu, esse tipo de coisa. Quem quiser comer, usar banheiro lá, é de boa, entendeu? Assim, não aconselho comer muito, porque vai pegar a volta e a volta, os primeiros sete quilômetros ali é bem tranquilo. E aí do sétimo pra frente, mais ou menos, começa a subir. É uma subida na mesma inclinação da descida, então vocês vão perceber que é praticamente uma inclinação média ali de 3% a 6%. Nada muito mais do que isso não, tá? Então assim, dá pra pegar um certo ritmo. Na subida não tem acostamento, tá? Mas assim, também não é sujo, já passei lá algumas vezes. Não dá pra ficar no meio da pista, aí já se preserva ali. Não é que não tem acostamento, tudo. Tem algumas partes que tem espaço lá, é normal, é tipo assim. Mas fique tranquilo que ali os caminhões, eles sobem tão devagar, que às vezes a velocidade da bike tá mais rápida do caminhão. E aí até atrapalha um pouquinho. Então assim, é só pra gente entender como que funciona. Na subida, às vezes a gente vai mais rápido. Por isso que tem muita gente ali que sobe rápido, é porque ele pega um caminhão ali que tá subindo mais ou menos uns 35, vai? 33. Aí o cara engata ali atrás, ele tem um arrasto e ele sobe. Então tem um com lá que é meio que... Eu acho que é mais ou menos isso. Não posso afirmar, mas o cara é brabo também, então não dá pra afirmar. Então assim, é só pra gente entender que tem esse processo, tá? Esse vídeo eu vou colocar ali quebrado aqui no grupo, só pra vocês acompanharem, beleza? Mas assim, não é nada de extraordinário. É um desafio legal, uma coisa boa, um longão longão. Nós vamos depois que terminar a subida, lá em cima, quem subir primeiro vai esperar pra todo mundo agrupar. Não tem perigo de roubo, lá não tem vagabundagem, lá não existe isso, é serra. Não tem nada perto, mas perto dali é Jukitiba. E depois, tipo, lá registro, lá embaixo. Então pode ficar tranquilo que não tem risco de roubo, se ficar sozinho não tem perigo. E aí lá na padaria amanhã a gente conta detalhes de caso alguém precisar de uma ajuda, tá bom? Mas é isso aí por enquanto. Vou dividir esse vídeo em algumas partes, tá? Vamos lá, amanhã vai ser legal. Então, vamos lá.